As lojas da área central de Pirapora, seguindo orientação da Câmara de Dirigentes Logistas, estão funcionando em horário especial esta semana. O atendimento estende-se até às 8 horas da noite. A maioria das pessoas está indo às compras no fim de tarde. Os lojistas estão mantendo as expectativas de aumento no volume de vendas, principalmente nestas horas que antecedem o Natal. Véspera de Natal, comércio movimentado, ruas repletas de pessoas, clima diferente que agrada muita gente. Gosto, o movimento é muito bom, traz muita alegria, muita paz, né? É natalino, paz entre famílias, é muitos presentes. E quando o assunto são as tradicionais compras de Natal, será que o Piraporense normalmente antecipa ou deixa para a última hora? Para a última hora. Fica muito corrido, não? Não, não fica não. O mineiro tem paciência. Nas ruas, pessoas com as mãos cheias de sacolas. E que tal uma ajudinha para carregar um presente tamanho família? Os clientes olham, ficam atentos às promoções. Deu uma melhorada, mas poderia estar melhor, né? Nós estamos esperando que melhore mais. Esperando mais movimento? Mais movimento. Graças a Deus deu uma melhorada, a chuva deu uma tréguazinha, né? Mas agora, graças a Deus, hoje, de ontem para cá, já começou a reagir. Agora mesmo que comprou o prate de Yasmin, né? Qual que é o presente que você escolheu? Leff Top. E os preços estão bons? Tá, tá mais ou menos. Tem que comprar mesmo, né? Não tem por onde correr. As prateleiras estão lotadas. Nos corredores das lojas, não há mais espaço. Para chamar a atenção, opções de presentes, até mesmo nas calçadas. Para o comércio, esta sexta e amanhã, sábado, são os dias decisivos para as vendas. Por isso, o movimento se estende até a noite. A grande maioria das lojas de Ipirapora está mantendo portas abertas em horário especial. Nós vamos funcionar, enquanto tiver cliente, nós estamos aí. Mas o CDL, né, é até as 20 horas. Mas enquanto tiver cliente, nós estamos aí para atender. E a gente percebe que tem lojas em que os pais preferem, optam por levar os filhos juntos para escolher o presente. Exatamente. Tem pai que opta por não trazer, né? Você prefere atender o gosto, 100%? Prefiro atender o gosto. Por quê? É porque a gente corre o risco de comprar uma coisa e a criança não gostar. Aí, então, eu trago, porque antes de trazer, prefiro conversar primeiro, né? Aí eu falo, vamos comprar um presente e ir de acordo com o que mamãe pode comprar. E aí eu trago e elas escolhem um presente. Esse ano elas colaboraram com a mamãe ou pediram um presente caro? No início pediu, só que aí eu disse que não, que tinha que ser um presente, mas em conta. Elas aceitaram, tudo bem? Elas aceitaram, tudo bem. Qualquer escolha para menina tem que ser boneca, né? É, sempre tem que ter alguma coisa de casinha, boneca, essas coisas. É sempre o que criança gosta, menina, né? É, sempre tem que ter alguma coisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri